E agora que ela luta ajudou, agora ela quer me dar um golpe, e eu vou chamá-lo de Goro Kano, que eu sozinha, e eu vou chamá-lo de Goro Kano. Como é que você sabe a pessoa que fez o judô? Foi eu, eu rolei no YouTube. Foi a mamãe que falou. Eu e a mamãe, ela me disse pra me enolar que ela me prenderá dar um golpe em ti, que eu vou te derrubar no chão. Que mentira! Eu tenho os golpes! Eu tenho a força! Eu tenho a força, o latido e a mudida! E eu tenho a galinha mágica! Ninguém pode com a galinha mágica! Eu vou te pegar! Sempre use proteção pra ninguém morder as suas mãos, até se for no jacaré! Eu falei que eu era pra usar proteção! Sai, Baudinha! Não, tu deu uma mudida nela! Lili, vai lá, vai lá dar um beijo nela, vai lá, vai lá dar a serra e sustenta ela. Eu vou brincar de enfermeira agora. Mas enquanto é que eu sou a doutora médica, eu vou chamar um menino. Ai, ai, não, não, aqui... Eu acabei com ela! É um fantasma! Ai, eu acho que era um fantasma agora.